O avô Bishma ficou triste com a morte de Pando. Ditarastra se mostrava chocado pela perda de seu irmão tão querido que nos dias de felicidade em que conviviam um com o outro, conseguiam fazer esquecer que ele era cego. Tamanho carinho que ele lhe presenteava. Ambalica, a mãe de Pando, derramava insondávelmente lágrimas pelo seu filho. Foram então acolhidos os filhos de Pando, para quem foi providenciado um simbólico funeral real, a cargo de vidura. Viaça pessoalmente tratou de presidir a cerimônia. Ao final, aproximou-se de Satyavati, sua mãe, e disse-lhe, acabaram seus dias felizes. De agora em diante, a casa dos curos só viverá infortunios. Os dias se somarão aos pecados. Teu querido neto, Ditarastra, cometerá atividades que refletirão no mundo inteiro. Será por aniquilação e não tenho dúvida que terás forças para assistir semelhante espetáculo. Abandona esse lugar e retira-se para o bosque. E olhando-o fixamente, Satyavati concordou e foi falar com Ambika e Ambalica, explicando o que lhe fora dito. E conclamando as mulheres a irem junto com ela. A dureza com que os sentimentos trataram daquelas três mulheres, e elas já não queriam presenciar mais tragédias, mais sofrimentos, fez com que elas concordassem. Então, começaram a se dirigir em direção ao bosque, não sem antes se despedirem de toda a casa real. Bishma não gostou de saber que Satyavati tomara semelhante decisão, e quis saber qual era o seu motivo. Ela então contou-lhe sobre a profecia de Viasa, sobre a aniquilação que estava por vir. Intrigado, Bishma quis saber mais. Assim foi tomado de terror, logo que ele ficou sabendo de tudo. Ele falou o seguinte, Eu também gostaria de abandonar tudo. Lembro-me que meu pai me concedeu o poder de morrer apenas no momento em que eu assim desejasse. Já não vejo motivos para eu viver. Poderei evocar a morte assim que encontrar repouso nos braços de minha mãe Ganga. Satyavati, contudo, interrompeu o devaneio fatalista de Bishma que estava devorando. Não, só tu podes fazer a força do equilíbrio da casa dos curos, nesse momento tão difícil. Fica, já que tu negaste um pedido que eu tinha feito, mas agora você terá que me atender. Cuide dos meninos, dos jovens príncipes. Cabisbaixo, Bishma concordou, e assim as três mulheres se foram em direção ao bosque, deixando sobre Bishma o peso da casa dos curos. Os príncipes viveram no luxo, na casa real, que era um direito que eles tinham conquistado desde o nascimento. A casa se enchia de burburinhos e da agitação que suas jovens presenças imprimiam no lugar. Até de Tarastra, o rei cego, tinha alegrado seus dias. Foi quando a maldade nasceu no coração de Duryodhana. Bima, que era o mais forte entre todos, divertia-se em pregar peças nos outros rapazes, ganhando sempre de todos nos jogos que envolviam força. O jovem nunca percebeu que o filho de Tarastra ficava ressentido quando lhe era tirado os altos ganhos da vitória. Contudo, aqueles jovens acostumaram-se a ocultar o seu ressentimento em frente à supremacia física de Bima, que no final era apenas um menino que se divertia humilhando os primos, com meras fanfarrices. Contudo, o coração de Duryodhana se enchia de inveja e de ira que lhe corroíam por dentro e lhe atormentavam a alma. Ele odiava seu primo Bima por toda sua humilhação e buscava meios de levar a cabo o que seria uma terrível vingança. A inveja o corrompera. Até ali, ele era o único senhor do palácio e o único receptáculo de atenção de seu mestre e de seu avô Bishma. Agora ele tinha que dividir toda a atenção com aqueles fanfarrões vindo do bosque. Mesquinho e avarento, a fagulha de ódio começou a brilhar no coração de Duryodhana, até que se transformou num fogo devastador. Logo, o rapaz preocupava-se somente com o ódio que sentia por Bima e pelos pândavas. Sua felicidade se fora. Seu sono era um tormento. Shakuni e Duryodhana, dessa forma, arquitetaram a morte de Bima. Numa tarde, os pândavas resolveram divertir-se a margem do rio Ganges. Eles organizaram todo o acontecimento com tendas, jogos, muita comida, uma verdadeira festa campestre. E o Destira divertia-se com o jogo de dados, seu divertimento predileto, com os outros meninos. Não raro transgredia a proibição de apostar valores e acabava ganhando os pertences dos outros meninos. Bima gostava de torneios de força, já que ganhava sempre. Duryodhana passava seu tempo elaborando provas cada vez mais difíceis para suas habilidades com arco e flecha, e assim por diante. No final da tarde, Bima demonstrava sinais de fome e cansaço. Discretamente, Duryodhana convidou a entrar numa barraca e serviu cordialmente deliciosos alimentos. Ingênuo, Bima não podia assegurar que aquelas iguarias estavam todas envenenadas. Antes, porém, que o efeito do veneno se fizesse sentir por toda sua extensão, Bima adormeceu. Duryodhana, então, amarrou-o fortemente com cordas muito resistentes, sem que os demais jovens percebessem. Então, ele jogou o rapaz no rio Ganges, justamente onde havia um ninho de serpente aquáticas, muito venenosos. Ao cair da noite, Yudishira procurou incessantemente por Bima, sem contudo achá-lo. Por fim, concluiu que talvez o rapaz já tivesse voltado para o palácio. Lá chegando, perguntou a sua mãe, que também não sabia do paradeiro de Bima. Dessa forma, os demais pândavas novamente saíram no encalço do irmão desaparecido. Mas apenas um eco respondia, o chamado desesperado dos garotos. Frustrados, regressaram de mãos vazias. E aí